E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal. Viu? Voltei! Gente, eu tinha dado uma pausa, né, nos vídeos, vocês perceberam. Carnaval e tudo mais, acabei ficando sem fazer vídeo, enfim. Mas agora estamos de volta com várias dicas e vários livros pra comentar aqui no canal. Porque juro, esse meu carnaval foi repleto de livros. Bom, hoje a gente vai ter um aulão aqui no canal. Eu separei diversas dicas. Pra ser mais preciso, eu separei 51 dicas pra você que tá planejando sua viagem pra Disney, pra você que vai pra Disney. Essas dicas aqui são essenciais, esse vídeo aqui é pra você. E eu vou falar sobre tudo, sobre os parques, sobre carro, se você vai alugar ou não, sobre hotéis. Umas dicas gerais sobre a Disney, a viagem para a Disney. Então se prepara, pega um caderninho aí do lado, uma caneta já pra anotar todas as dicas. Pra que a sua viagem pra Disney seja perfeita. Mas antes de começar esse vídeo, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos. Já se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo. Aproveita também e compartilha esse vídeo com aquele amigo que você sabe que tá indo pra Disney. Ou que você sabe que ele tá planejando uma viagem pra Disney, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar ele. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. Tem meu Twitter, meu Instagram, onde a gente pode conversar melhor. E bora pro vídeo! Não leve tanta coisa assim na sua mala. Essa é uma dica assim por experiência própria mesmo. Porque todas as vezes que eu fui pra Orlando, eu falei, ah, não vou levar quase nada. Vou tentar levar o mínimo possível. E todas as vezes eu enchi a mala de coisa e quase passou do peso que é permitido na mala. Tem muita coisa que você pode comprar lá, sabe? Tem shampoo muito bom, que é super barato. E as vezes se você vai com, sei lá, 4 pessoas ou mais, dá pra você comprar um shampoo e um condicionador e todo mundo usa junto, sabe? Eu acho que vale muito mais a pena do que cada um ficar levando suas coisas. Eu sei que quando a gente planeja essa viagem, a gente quer que as fotos sejam as mais bonitas, que você esteja com aquele look maravilhoso pro parque. Mas, sei lá, pensa em, tipo, levar um look pra cada parque, mas, sei lá, usando a mesma calça, quem sabe? Usando o mesmo tênis. Tenta diminuir as coisas da sua mala, sabe? Tenta diminuir ao máximo, assim, porque com certeza metade das coisas, metade das roupas que você tá levando, você não vai precisar. Eu digo por experiência própria, você não vai precisar. Feche os pacotes, o hotel, a viagem em si, só depois de você saber se o seu visto foi aprovado ou não. Principalmente nos dias de hoje, a gente nunca sabe se o visto vai ser aprovado, se ele vai ser negado. Então, é muito bom você se prevenir. Se você tem dúvidas ou acha que não vai ser aprovado o seu visto, entre em contato com uma agência de turismo, entre em contato com alguém que tenha relação em tirar visto, que já tenha tirado visto, enfim, que possa te dar dicas. Com certeza eu acho que isso vai te ajudar muito na hora de tirar o seu visto e vai te dar mais uma segurança, uma garantia de que vai dar certo. Leve todas as suas coisas preciosas, todas as suas coisas de valor na sua mala de mão. Se você tá levando notebook, dinheiro, câmera fotográfica, se você tá levando celular, enfim, qualquer coisa que seja de valor, joias, tudo, de grande valor pra você, leva na mala de mão. A gente nunca sabe o que vai acontecer com a mala despachada, porque ela não fica junto com a gente, né? Ela vai pra lugar imenso das malas. E a mala de mão tá sempre com você ali, tá sempre guardadinha com você. Então, todas as suas coisas de valor, coloca dentro da mala de mão na hora que você for viajar. Pesquise sobre o lugar que você vai. Pesquisa é muito importante. Porque você pode tá, assim, muito cego. Nossa, eu vou pra Disney, mas eu não sei o que fazer lá, eu não sei o que que tem, eu não sei... Gente, pesquise. Mas tem muitos vídeos falando sobre os lugares de Orlando, contando o que que tem por lá, o que você pode fazer fora os parques, o que você pode fazer dentro dos parques. Tem vídeo sobre tudo. Se você pesquisar, tem vídeo sobre tudo. Não só pesquise sobre o lugar, mas pesquise antes de você fechar a sua viagem. Cote os preços em vários lugares, faça orçamentos com agência de turismo. Tente comprar você mesmo, simule a sua viagem, simule você comprando. Pra você saber onde que é mais barato, onde que não é. Siga Instagrams que falam sobre Disney, que geralmente eles têm muitos cupons de desconto pra várias coisas, pra várias empresas. Eles também indicam várias empresas. Então, gente, pesquisa, sempre. Pesquisa, pesquisa, pesquisa. Se você tá indo pra Disney e vai alugar um carro pra sua família e tudo mais, com certeza eles vão oferecer pra você um serviço de GPS já incluso no carro. Na minha opinião, eu acho que isso só deixa o carro mais caro. Enquanto você pode usar o Waze, que é até mil vezes melhor do que o GPS que vai estar lá no carro. Porque geralmente o GPS, às vezes, só tem em espanhol ou em inglês. Use o Waze, porque assim como ele funciona aqui no Brasil, ele funciona lá nos Estados Unidos também. Então vale muito a pena você não pegar o carro com GPS. Utilize o Waze que vale mais a pena. E também escolha entregar o carro com o tanque cheio. Muitas pessoas já discutiram sobre isso e já se chegou à conclusão de que quando você entrega o carro com o tanque cheio, você tem essas opções, né? Você pode entregar com o tanque vazio e aí você tem que pagar uma taxa pra eles colocarem a gasolina pra outra pessoa que vai usar. Ou você já pode entregar com o tanque cheio. Então você mesmo coloca a gasolina, deixa o tanque cheio e entrega o carro pra eles. Essa opção de entregar o carro com o tanque cheio vale muito mais a pena em questão de preço. Então é bom você escolher ela. Ir pra Orlando em poucos dias é basicamente impossível. Na verdade não é impossível, mas é que é muito difícil você ir pra Orlando em poucos dias e querer fazer tudo. Você precisa pelo menos de 10 dias pra você conseguir fazer tudo e ainda ter uns dias assim de folga. Porque, meu amigo, se você acha que isso não cansa, vou te dizer que cansa sim, tá? Se você acha que ir pra Orlando é férias no quesito Nossa, eu vou dormir muito, vou descansar muito, não sei o que. Vai tirando o cabelinho da chuva. Porque não é, gente. Principalmente você que quer curtir ao máximo os parques, que quer conhecer ao máximo tudo de Orlando. É impossível você não acordar pelo menos um dia às 6 horas da manhã. E vai valer a pena, eu digo pra você, vai valer a pena. Se você aí tá pensando, ah, eu vou em dois parques da Disney no mesmo dia. Porque dá pra fazer isso, né? Tem um ingresso específico. Migo, não faça isso, por favor. Se puder evitar, evite. Os parques, todos eles, eles têm show de encerramento, eles têm muitas atrações. Se basicamente em um dia você quase não consegue ver todas as atrações, imagina você indo em dois parques no mesmo dia. É humanamente impossível você fazer isso. Sempre fique para os shows de encerramento da Disney. Vale a pena você conhecer, porque é uma tecnologia avançada, é uma coisa diferente. Então não perca esses shows de encerramento. Principalmente o Fantasmic, que é no Hollywood Studios. E principalmente o show do Castelo da Cinderela. Porque, cara, se você for pra Disney e não ver o show da Cinderela, tipo, você não foi pra Disney, entendeu? Se você for nos parques da Universal, compre Park to Park. Que é um ingresso que permite que você vá de um parque pro outro no mesmo dia. Eu falei pra você não fazer isso na Disney, né? Mas eu vou falar pra você fazer isso aqui. Os parques da Universal, eles são menores que os parques da Disney. Fora isso, se você é fã de Harry Potter também, você precisa comprar o ingresso Park to Park. Porque ele permite que você faça aquela atração do trem, do trem do Harry Potter, sabe? E mesmo você que não é fã de Harry Potter, vale a pena nessa atração, porque é uma coisa totalmente diferente. Mesclar um pouco dos parques em cada dia. Não queira chegar fazendo uma maratona assim em Orlando. Tipo, ah, e a gente vai chegar em Orlando tal dia e a gente já vai fazer compras, a gente vai em parque, a gente vai em vários parques seguidos e vai deixar todos os descansos pro final da viagem. Organize seu roteiro. Saiba que se você for em um parque como Magic Kingdom, que é grande, que demanda tempo, que só o processo de você ir do estacionamento até o parque, ou do parque até o seu carro no estacionamento, já te dá muito cansaço. Você vai andar muito, você vai ter dor na sola do pé se você andar muito. Tenta organizar um dia de parque, um dia de descanso, mas tenta organizar o seu roteiro da melhor maneira possível, pra que ninguém canse. E também de um jeito flexível, pra que se você precisar mudar de dia, mudar um dia de descanso, tipo, ah, hoje a gente cansou muito, então vamos descansar amanhã, você consiga fazer isso também. Algum dia da sua viagem, se você tá programando ir jantar fora, alguma coisa do tipo, ou sair só pra passear, vale muito a pena você ir no City Walk, que é aquela entrada, aquele centro de compras que fica antes dos parques da Universal. Tem muitas coisas lá, tem lojas de roupas, lojas de tudo assim. Muitos restaurantes também, como o restaurante do Forrest Gump, o Hard Rock Café, a Chocolate Emporium. Lembrando que a partir das 6 horas da tarde, você não paga estacionamento, então se você quiser ir só de noite, aproveita que o estacionamento você não paga. Tente separar um dia inteiro pro Disney Springs. O Disney Springs é o centro de compras lá da Disney, e tem muitas, mas muitas, mas muitas lojas, muitos lugares, muitos bares, muitos restaurantes, tem uma das maiores lojas da Disney também. Então separe um dia pra você ir lá no Disney Springs, pra você curtir, passear e tudo mais, que vai valer muito a pena, eu tenho certeza. A Disney tem o Fast Pass. É o benefício que todo mundo tem pra poder furar a fila de 3 atrações diferentes. Que é muito importante vocês marcarem o Fast Pass de vocês. Muita gente deixa de marcar, às vezes porque acha que é difícil de marcar, porque acha que não tem atração que quer furar fila, ou porque acha que não vai precisar furar fila. Mas, isso otimiza muito o tempo de vocês, isso faz com que vocês consigam furar a fila, principalmente em atrações que geralmente tem muita fila. Então, não percam esse benefício, é grátis. É grátis, gente. Já começa por aí, não perca esse benefício. Quando você chegar em Orlando, vá direto pro Walmart. Porque assim você já faz todas as suas compras que você vai precisar. O Walmart é tipo vida, então você tem que meio que abastecer o local onde você está. Então, o Walmart seria a primeira parada que você tem que fazer quando você chegar em Orlando. Você tem que baixar os aplicativos do My Disney Experience e o aplicativo da Universal, dos parques da Universal. Porque lá você consegue ver o tempo de fila, lá você consegue marcar o Fast Pass pra Disney. Lá você consegue ver que horas o parque abre, que horas o parque fecha. Reservar restaurante, reservar shows. Reservar coisas lá no Disney Springs também, em restaurantes do Disney Springs. Então, são dois aplicativos maravilhosos. Não esqueça a capa de chuva, gente. Principalmente porque lá no parque, a capa de chuva é super cara. Então, vale a pena você levar de casa já, porque já vai te ajudar a economizar bastante, né? Além disso, você pode aproveitar muitas outras atrações que você não poderia aproveitar por causa do frio e por causa que molha. Então, se você colocar a capa de chuva, bora pra atração que molha, não tem problema. Tente fazer um roteiro do seu parque. Pega o mapa da Disney e vê onde ficam as principais atrações. Vê onde fica cada coisa, pesquisa o nome, o que é e tudo mais. Pra você ter noção do que você vai querer fazer no parque. Pra você não ficar igual barata tonta, assim, no meio do parque, indo de um lado pro outro. Porque o parque é grande, viu, querido? Você acha que de um lado pro outro vai levar 5 minutos? Mas não, leva 15. Pra mais. Pega um caderninho ou um bloco de notas do celular mesmo e escreve todas as coisas que você quer falar em inglês, sabe? Tipo, ah, eu vou precisar falar na imigração, vou precisar pedir alguma coisa no restaurante, vou precisar perguntar alguma coisa. Escreve tudo, assim, antecipadamente. Pega a tradução no Google Tradutor ou em sites de tradução de inglês mesmo. Ou procura alguém no YouTube falando sobre essas frases e tudo mais. Principalmente se você vai pra Disney sem saber falar inglês ou num grupo que ninguém sabe falar inglês. Então isso pode te ajudar a se comunicar, assim, mais independentemente, entendeu? Quando você for fazer a sua mala, dar tchau para os Estados Unidos e guardar todas as coisas que você comprou dentro da sua mala, tire tudo de embalagem, tire todas as etiquetas, tire tudo, 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 tudo. As coisas vão caber melhor na sua mala. Tipo, tenta colocar coisa dentro do tênis, tenta fazer, assim, uma organização pra caber mais coisas na sua mala. Tipo, essa é uma dica muito boa, né? Porque tem, às vezes, que mala que não fecha. Pesquise muito bem a época que você vai querer viajar pra Disney. Eu penso assim, pegue nas suas prioridades. Se você quer ir num tempo mais fresquinho, se você quer ir num tempo mais calor, se você quer ir com menos gente na Disney ou se você quer ir em épocas que tem festas, pesquise muito bem quais são as vantagens e desvantagens de você ir em cada época. Presta atenção nas coisas que você vai comer, separe, assim, pelo menos 50 dólares por dia pra você comer lá no Orlando. É claro que você não vai gastar 50 dólares. Mas é o essencial pra você, pelo menos, ter uma noção de que você vai comer bem, de que você não vai passar fome, de que você vai estar comendo coisas boas, entendeu? Tipo, não é impossível você comer bem lá em Orlando, mas você tem que saber onde você vai procurar e também tem que saber que isso vale mais pra sua saúde do que pra qualquer outra coisa. Na minha opinião, é claro. Não deixe pra comprar o seu ingresso da Disney na hora, lá no guichê, na hora que você vai pro parque. Tem muitas coisas envolvidas, uma delas é fila, vai ter muita fila pra você comprar esse ingresso. E também você não vai conseguir ter o benefício de marcar o Fast Pass. O Fast Pass você pode marcar 60 dias antes pra pessoas que vão estar hospedadas nos hotéis da Disney ou 30 dias antes, que são as pessoas que não vão estar hospedadas nos hotéis da Disney. Então você tem esse benefício de 30 dias antes do dia que você foi pra Disney, você conseguir marcar esse Fast Pass. Se você compra o ingresso na hora, você não vai conseguir marcar o seu Fast Pass, assim, pra atrações muito boas, porque a maioria delas, as pessoas já vão ter pego. Leve remédios essenciais na sua mala. O remédio pra dor de cabeça que você sempre toma, que você já tá acostumado. Remédio de alergia, remédios pra dor de estômago, pra cólica, pra qualquer coisa. Leva numa bolsinha lá na sua mala. Porque assim você já conhece os remédios que você vai tomar. Vale a pena ter lá o seu kit primeiros socorros lá na sua mala. Quando você já tiver fechado a sua viagem, ah, eu vou em tais dias de janeiro. Entra lá no site Weather, que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. Geralmente eles são, assim, muito certos no tempo que eles estão falando. Baixa o aplicativo no celular. O aplicativo vai falar pra vocês qual é a probabilidade de chuva, que dia que vai estar sol, que dia que não vai, qual vai ser a mínima e máxima. Então você tem, basicamente, uma noção de como que vai estar o clima e pode encaixar os melhores dias pra o que você quiser fazer. Não fique esperando o dólar baixar pra você comprar o dólar. Simplesmente isso não vai acontecer. O melhor jeito de você comprar o dólar, na realidade, é você ir comprando aos poucos, sabe? E assim, desse jeito, você vai meio que fazendo uma média de preços, entendeu? Porque se você fica esperando muito o dólar baixar, e aí ele sobe. Tente não colocar a sua viagem em muitas vezes, sabe? Por isso que a gente fala pra se programar muito bem antes de você ir pra Disney. É uma viagem, tipo, um pouco mais cara mesmo. Isso não vai ter jeito. Mas se você se programar, nem que demore, sei lá, cinco anos pra você ir pra Disney, não importa. Você sabe que você vai, você sabe que você tá se programando pra isso, você sabe que cada centavo conta. Isso é muito importante. E que um dia, esse dia vai chegar, sabe? A Disney vai tá lá. Se Deus quiser, não vai acontecer nada com ela. Tenha calma, o seu tempo vai chegar, a sua hora vai chegar, eu tenho certeza disso. Veja os feriados e os calendários dos americanos. Lá nos Estados Unidos tem muitos feriados que a gente não tem aqui. Então, presta atenção, porque isso pode mudar a dinâmica da sua época que você vai viajar. Pode ter um feriado lá no meio da sua viagem, que vai lotar os parques e você simplesmente não sabe, você vai acabar perdendo um dia de parque. Perdendo, obviamente. Porque o parque tava muito lotado, cheio de gente, e você simplesmente podia ter ido em outro dia que ia tá mais vazio. Pesquise sobre as festas que tem lá na Disney, geralmente. Na época de Halloween e Natal, tem festas específicas da Disney, onde a partir de um horário, tipo, sete horas da noite, as pessoas que tão no parque e não vão participar dessa festa, elas têm que sair do parque pra essa festa acontecer. E só as pessoas que tem a pulseira especializada pra essa festa de Halloween ou Natal, podem ficar no parque. Essas festas, elas geralmente custam um ingresso a mais. E se você for pra Disney nessa época e não quiser ir nessas festas, também preste atenção, porque você tem que escolher ir nos dias do Magic Kingdom, que não tem essas festas, senão você perde o show final, sabe? O show que tem de encerramento do parque. Pesquise passagens que chegam em locais próximos a Orlando. Eu sei que passagem é uma das coisas mais caras que a gente vai comprar na nossa viagem, mas tem muitos macetes que a gente pode fazer pra que essa viagem fique um pouco mais barata. Como, por exemplo, não sair de Guarulhos aqui de São Paulo e sair de Campinas, quem sabe? Ou não chegar em Orlando especificamente, mas chegar em Fort Launderdale, que é uma cidade a três horas de Orlando. Veja de chegar em cidades próximas, porque a passagem pode sim ficar mais barata. Não pegue voos com escala muito grande. Ou voos com escala muito pequena. Porque geralmente os aeroportos são grandes. Você vai ter que passar por imigração, que às vezes demora bastante. Preste atenção, às vezes vale a pena pegar uma escala um pouco de, sei lá, três horas, que vai dar tempo de fazer tudo com calma, do que você pegar uma escala de uma hora, entendeu? Não viaje sem seguro-salvo. Um braço quebrado pode custar muito caro lá nos Estados Unidos. Faça o seguro-viagem aqui, eu sei que às vezes a gente vai achar, ah, eu não vou ficar doente, não vou, não vai acontecer nada. Mas se você precisar, você tem. Sem falar que é sua saúde, né gente? Não usar tênis novo, chinelo ou salto alto nos parques da Disney. Gente, como eu já falei aqui, você anda muito nos parques, muito mesmo. Ou em qualquer lugar de Orlando, você anda muito. Então tênis novo, geralmente tem aquele negócio tipo, ai, às vezes machuca aqui atrás, essas coisas assim. Já aconteceu várias vezes comigo. Não usa chinelo, porque tipo, o chinelo é muito desconfortável. Às vezes você tem que andar bem rápido pra pegar um fast pass ou alguma coisa assim. E aí, o chinelo. Às vezes chinelo atrapalha, gente. E salto, eu não vou nem falar nada, né? Não ligue para o tempo de fila. Geralmente, ela é um pouco menor do que tá mostrando. Principalmente porque a fila anda rápido. Não deixe de ir uma atração por causa do tempo. Se você for no brinquedo Sorin, do Epcot, peça pra sentar na fila B1. Essa fila, ela proporciona pra vocês a melhor vista dessa atração. Tem vários personagens do Mickey e da Minnie espalhados por todos os parques da Disney, com roupinhas diferentes e tudo mais. Mas os personagens com a roupa original do Mickey, da Minnie e do Pateta, eles ficam lá no Epcot, no Character Spot. E se você quiser tirar essa foto com a roupa original, é lá no Epcot que você vai achar. Se você viu que a fila tá com muito tempo de espera, você tem uma opção muito legal que se chama a opção Single Rider. Algumas atrações tem, algumas não. A maioria da Universal tem essa opção de Single Rider, que é que você pode ir sozinho na Montanha Russa. Por exemplo, vai você e mais duas pessoas do seu grupo de Single Rider. Muitas atrações são tipo de quatro lugares, de seis lugares. Então, eles colocam, sei lá, quatro pessoas e tá faltando duas. Aí eles encaixam o do Single Rider ali na atração. Vocês vão separados na atração, mas isso não quer dizer que vai ser ruim, tá, gente? Isso quer dizer que vocês só vão separados. E vocês podem aproveitar a atração do mesmo jeito e também ir mais rápido na atração. Os melhores lugares pra ver o show do Epcot de encerramento são a Itália, o México, a Noruega e a varanda do Japão. Quando você for naquele trem de Harry Potter, passar de um lugar pro outro, quando você estiver indo da Universal pro Island, presta muita atenção pra não passar batido pela plataforma 9 3 Quartos. Muita gente perde essa parte porque passou sem perceber que era ali. É um lugar assim, tipo, bem, meio escondido, assim, que você não percebe que você tá passando. Mas presta atenção aos arredores que você vai ver essa parede e vai conseguir ver as pessoas sumindo na parede. Se você quer pegar o Magic Kingdom um pouco mais vazio, vá em dias no meio da semana. Entre terça e quinta, entre terça e sexta. O melhor horário pra você fazer o safari lá do Animal Kingdom é de manhãzinha. Tipo, a primeira coisa que você faz no parque. Chega no parque, assim que ele abriu, já vai pro safari. Já pega a atração do safari. Porque principalmente é o horário que os animais estão acordados, sabe? Então você vai ver mais animais. Melhor horário pra você fazer essa atração. Foque nas atrações durante o dia. Então se você estiver lá no parque e ainda tiver gente, as lojas vão continuar abertas. Foca primeiro nas atrações, depois você vai ver lojinha, depois você vai ver essas coisas. Se você quiser comprar maquiagens e um preço muito bom, a Ulta Beauty, que é uma loja lá dos Estados Unidos, em Orlando, ela é a loja perfeita pra isso. Fique muito atento aos personagens que vai ter lá na Disney. Às vezes eles colocam uns personagens diferentes lá no centro do Magic Kingdom, que tipo, são super raras. Quando você for fazer compras e não quiser ficar segurando as sacolas, pega uma mala de viagem de alguém do seu grupo ou uma mala de viagem vazia e leva com você lá no outlet. Porque assim você vai colocando as sacolas dentro da mala e vai com ela, assim, tipo, no outlet, como se nada tivesse acontecido. E aí você não fica segurando as sacolas. É possível sim comer bem lá em Orlando. Você só vai ter que pesquisar um pouco mais e que fuçar um pouco mais. Não saia do Parque Magic Kingdom sem comer a famosa pia do Mickey, que é aquela pia do Mickey mesmo, cheia de sorvete, um monte de toppings e tudo mais, chantilly, coberturas. Vale muito a pena e é muito legal você dividir essa pia com alguém. Quando você estiver lá nos parques da Universal, na área do Harry Potter, a parte do Beco Diagonal, não esquece de visitar a Travessa do Trampo, que é a parte da magia negra lá do Harry Potter. Todo mundo esquece porque ela é uma parte meio escondida, assim, do parque. É uma parte super diferente, super legal. Você pode pedir para os fotógrafos da Disney tirarem uma foto de você e da sua família, mesmo que não seja com a câmera deles. Você pode dar o seu celular e falar assim, você pode tirar uma foto pra mim? E eles tiram uma foto pra vocês, tipo, de um ângulo super bom. Não se acanhem, pode pedir pra eles que eles tiram uma foto pra você. E vamos para a nossa última dica. Não esquece de pegar os bottons lá no início do parque, no Guest Relations ou nas partes do início do parque. Tem vários bottons que mostram a primeira visita, o que você tá comemorando lá, se é o seu aniversário, se é a cura de uma doença, a sua formatura, se é o seu casamento. Então não deixa de pegar esses bottons, porque eu tenho certeza que vai fazer o seu dia muito diferente. Gente, essas foram as 51 dicas sobre Disney. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Já se inscreve, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com um amigo também, porque vai me ajudar muito. Um beijo e até a próxima.